Olá! Novo Quiz apresenta 20 questões sobre conhecimentos gerais, nível difícil parte 5. Para mais vídeos inteligentes, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Como é chamada a disciplina da biologia dedicada ao estudo das algas? Ictiologia, Herpetologia, Ficologia, Palinologia. Resposta correta, Ficologia. A Ficologia é a disciplina científica dedicada ao estudo das algas. Também conhecida como Algologia, é uma especialização que faz parte do campo da botânica. Zagreb é a capital de qual país? Eslovênia, Croácia, Polônia, Hungria. Resposta correta, Croácia. Localizada na região norte da Croácia, Zagreb é a capital do país e também a cidade mais populosa. A cidade, com área de 171 km², é dividida em 17 distritos e 70 bairros. De acordo com o texto bíblico, qual personagem teria vivido até os 969 anos? Enoque, Noé, Matusalém, Abraão. Resposta correta, Matusalém. Matusalém é conhecido por ser o homem que teve mais longevidade de toda a Bíblia, pois teria vivido por 969 anos, de acordo com o livro de Gênesis. Qual mineral, que por conta de seu brilho e aspecto dourado, ganhou a alcunha de ouro de tolo? Pirita, Hematita, Malakita, Marcacita. Resposta correta, Pirita. Derivado do enxofre, a pirita é um cristal composto de disulfeto de sódio e ganhou o apelido de ouro de tolo por enganar muitos mineradores durante os anos, pois a cor e o brilho da pedra se assemelham ao metal precioso. Em qual destes jogos não se utilizam cartas de baralho? Bacará, Pôquer, Canastra, Gamão. Resposta correta, Gamão. Atividade lúdica de regras simples. O Gamão é um jogo de tabuleiro para dois jogadores, realizado num caminho unidimensional, no qual os adversários movem suas peças em sentidos contrários à medida em que jogam dados. Qual destes produtos foi criado em 1886 pelo farmacêutico norte-americano John Pemberton? Anestesia, vacina antitetânica, Coca-Cola, aspirina. Resposta correta, Coca-Cola. Originalmente conhecida como um remédio patenteado, inventado no final do século XIX por John Pemberton, um farmacêutico norte-americano que testava medicamentos para dores de estômago, a Coca-Cola é hoje o refrigerante mais consumido no mundo. Quem é o autor do grande poema épico da Antiguidade Clássica Latina, intitulado Eneida? Horácio, Virgílio, Ovidio, Lucrécio. Resposta correta, Virgílio. A Eneida é uma das grandes obras da literatura mundial. É um poema épico escrito pelo poeta romano Virgílio. Esse poema narra a lenda do herói Enéas, sobrevivente da Guerra de Troia. Com um diâmetro de 2.700 quilômetros, Tritão é o maior satélite natural de qual planeta? Saturno, Júpiter, Marte, Netuno. Resposta correta, Netuno. Netuno é o planeta mais distante do sistema solar e tem 13 luas conhecidas. Tritão é a maior delas e a primeira que foi descoberta. O termo asterix é utilizado para designar um tipo de fobia, tecido, nuvem, batata. Batata asterix é um tipo de batata que possui a casca rosada e o interior mais amarelado. Em relação à textura, ela contém uma alta concentração de amidos, o que a torna excelente para a fritura. A quantidade mínima obrigatória de membros necessários para que uma sessão ou deliberação possa ser válida é chamada de Fórum, Agendum, Quorum, Durum. Resposta correta, Quorum, Número mínimo de membros presentes numa assembleia deliberativa exigido por lei ou regulamento para que a mesma possa ser considerada válida. Em qual estado norte-americano localiza-se a área 51? Nevada, Texas, Alabama, Flórida. Resposta correta, Nevada. A instalação militar mais famosa do mundo, mais conhecida pelo nome de Área 51, é um remoto anexo da Base Aérea Militar de Edwards, localizada a menos de 160 quilômetros de Las Vegas, no alto deserto de Nevada. Qual é a moeda corrente oficial do Panamá? Euro, Balboa, Escudo, Pataca. Balboa é a moeda local do Panamá com cotação idêntica ao dólar americano, também utilizado amplamente no país. Uma curiosidade, o Balboa existe somente em moedas, não há notas de Balboa. O que é um batiscafo? Aparelho de mergulho? Tipo de fóssil? Instrumento musical? Unidade de medida? Resposta correta, aparelho de mergulho. Batiscafo é o nome de um aparelho de mergulho autônomo que pode ser tripulado ou dirigido por controle remoto, destinado a explorar grandes profundidades marinhas. Qual é o termo técnico para o hábito de roer as unhas? Zonestesia, fleborrafia, onicofagia, astenia. Resposta correta, onicofagia. Onicofagia é o termo médico e técnico para nomear o hábito de roer as unhas, podendo ser das mãos ou até mesmo dos pés. Às vezes, esse hábito passa a não ser apenas de roer as unhas, mas também roer a ponta dos dedos. Como é chamado o resultado de uma divisão aritmética? Dividendo, denominador, quociente, numerador. Resposta correta, quociente. No campo da matemática, o resultado alcançado após a divisão de um número por outro é conhecido como quociente. Qual destes cantores foi enterrado com uma garrafa de uísque? Elvis Presley, Frank Sinatra, George Harrison, Bob Marley. Resposta correta, Frank Sinatra. Não é o mito metropolitano. Frank Sinatra gostava tanto da bebida que, quando faleceu em 1998, foi enterrado com uma garrafa de uísque Jack Daniels. Como é chamado o local onde ocorreu o impacto do asteroide que causou a extinção dos dinossauros? Cratera de Darvás, Cratera de Batagaica, Cratera de Popigai, Cratera de Chicxulubi. Resposta correta, Cratera de Chicxulubi. Um dos vestígios do impacto que causou a extinção dos dinossauros é a Cratera de Chicxulubi, localizada na península de Yucatán, no México. Supõe-se que o asteroide que formou a cratera tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro. Qual foi o primeiro país no mundo a fazer uso do trem? França, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha. Resposta correta, Inglaterra. Berço da Revolução Industrial, a Inglaterra também foi o primeiro país a construir e utilizar uma máquina a vapor que se movimentava sobre trilhos em uma estrada de ferro. O ano de 2022, segundo o horóscopo chinês, é o ano de que animal? Tigre, coelho, galo, macaco. Resposta correta, tigre. De acordo com o horóscopo chinês, o tigre é o animal que governa o ano lunar de 2022. Os diamantes são formados a partir de qual elemento químico? argônio, berílio, tungstênio, carbono. Resposta correta, carbono. O diamante é uma pedra preciosa cuja estrutura é formada por átomos puros de carbono em condições de cristalização. Pergunta bônus. Dos termos abaixo, qual não é um elemento químico da tabela periódica? Promécio, Moscóvio, Laudano, Índio. Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais, nível difícil número 5, chegou ao fim. Se você gostou do vídeo e também é fã de conhecimentos gerais, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo novo quiz!